O horário marcado de brasileiro é respeitado? Ou o pessoal acha mais fácil dar uma atrasadinha, mas é respeitoso deixar pessoas te esperando? Você acha que é? Vamos ver o que o jornalista José Paulo Ferreira tem a dizer sobre isso. Pródigo em conselhos e discursos que hoje seriam classificados como ajuda de coach, o presidente americano Benjamin Franklin, numa preleção para jovens investidores, deixou lavrado na história a seguinte frase, Time is money, tempo é dinheiro. Ao contrário dos ingleses, americanos, japoneses, isso para citar apenas algumas nações, entre dezenas em que a população respeita o tempo, o brasileiro não tem o mínimo respeito pelos ponteiros do relógio. Neste aspecto, rasgamos dinheiro, olho no olho. São muitos os que marcam horário e chegam atrasados, que esquecem compromissos agendados, demoram demais em assuntos para boi dormir. Sendo comum por essas bandas realizar festas, shows e eventos, etc., já contando que as pessoas vão atrasar horas. Daí que, ao viajar para nações em que minutos de atraso não são perdoados, quebramos a cara. Respeitar a hora combinada é uma obrigação de pessoas sérias. Pense nisso.